Ô Flávia, você sabia que Pantanal, aquele pessoal do Pantanal, os caras, os peões lá, eles usam roupa gaúcha, bombacha. Essa, a Globo não quer que espalhe. Eu não sabia não. O cara do Mato Grosso, do Pantanal, ele usa roupa gaúcha, aliás, adora o estado do Rio Grande do Sul. Eu não sabia dessa não. Boa noite, Porto Alegre! Aliás, tá na reta final, né? E o Gabriel Sater recebeu uma visita, ó, surpresa, no último dia de gravação dele de Pantanal. O Gabriel Sater, ele cai no choro com essa surpresa. Olha só detalhes do que aconteceu, ele vai contar. Será que o Trindade fez sucesso em Pantanal? Isso aconteceu durante o show que Gabriel Sater participou com o maestro João Carlos Martins e sua orquestra em São Paulo. E a junção sua com o maestro foi perfeita. Poxa, agora tô mais emocionado que eu estava. Ai, que eu cheguei a interromper vocês aqui. Pra falar que o Gabriel e eu, nós fizemos praticamente meio ensaio e entramos no palco. Quando veio o convite, como é que foi? Essa é a primeira pergunta. Como foi esse convite tão desafiador, uma vez que você também nunca tinha feito novela? Na verdade, eu comecei em 2014, fazendo novela na Globo, né? Mas aí, uma novela das nove. E fazendo um personagem tão importante quanto esse, tão grandioso, né? Com tanta pressão mesmo, essa é a palavra. E você imaginava que as pessoas fossem ficar tão tristes com a saída do Trindade? Porque eu cheguei a conversar com o autor, sabia? Então, era uma obra fechada, assim, nesse sentido de não poder ter mudanças, assim. Lógico, quando eu vesti a última vez a roupa da personagem ali, foi sorte que eu saí chorando do estúdio quietinho ali, e olha que eu chego no camarim, tá meu pai. E Camila Morgado chorou? Porque vocês montaram um casal de uma cumplicidade absurda. No olhar, vocês se entendiam. Não, foram meses juntos, né? Porque ela foi pro Pantanal antes de gravar, a gente ficou junto lá, criou uma amizade.